Mãe, 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 mãe Ela falou simpim, ela falou simpim Eu não sei Manamana... Netinho você já comprou um pão? Não! Netinho você já comprou um pão... Não! Wώ W síco W Cinema mantenerse colour junto com seu eu E模cie minha com dicas Hein? Ela vai ler o si Hein? Oh yeah! Consegui imaginar uma coisa Quem é lava a louça? Quem é lava a louça? Quem é lava a louça? Eu não sei Eu pensei em contar uma história especial pra esse mês Isso aconteceu entre 2002 e 2003 Foi então que o dia mais esquisito da minha vida acabou Até que eu percebi que todo mundo escutou Mas quando você faz 16 anos Já conseguiu o estágio? Eu vou te morder Vai ter o que fazer Vico, vico, vico Vico, vico, vico Consegui imaginar uma coisa Quem é lava a louça? Quem é lava a louça? Quem é lava a louça? Consegui imaginar uma coisa Quem é lava a louça? Quem é lava a louça? Bora de novo! Consegui imaginar uma coisa Quem é lava a louça? 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 Legenda por Sônia Ruberti